Vamos ver, vamos ver agora, vamos ver agora a planilha do Academy e nos atualizar mais uma vez a respeito disso. Lembrando que a Academy é assunto seríssimo, é a base do nosso LoL e a gente precisa ficar antenado a isso. Até mesmo pra nossa desaprovação e pra nossa aprovação em relação aos times e a Riot, né? Já deixem aí o salve para o Yotobas por obsequio. Planilha do CBLOL Academy by Rivery Law Bear. Sem vídeo porque tá osso, mas vou ficar até umas 14 horas respondendo o que pedirem. Já adiantando, INTZ começou a se movimentar e teremos novidades em breve. Eu acho que ele comentou isso daqui porque o Pix caiu. Porque aparentemente a INTZ, mais uma vez, não tá mexendo no time do Academy. Hoje é dia 21, todos os times estão praticamente fechados. Alguns, né? Como Fúria e Red estão completamente fechados. E a INTZ nem sabe de nada. Meu Deus do céu. Lois Grande, sem muitas atualizações. Continuam na mesma. Fúria fechou o time por completo. Eu acho que é um time legal. Esse Aikawa é um AD Carry da Salukiwi. Eu conheço ele. E o resto eu acho que é promissor, tá ligado? O Stinner só que tem que tomar muito cuidado. Eu elogio as pessoas certas a serem elogiadas. Mas eu acho que o Stinner está há bastante tempo no Academy. Deixa eu conferir. Porque eu posso estar me enganando. Porque tem vários Stinglers, Splinters, Splinters, tá ligado? Mas eu acho que tá. Ah, não. Ele é novo. Ele é novo. Ué, qual que é o velho, então, no Academy? Que é o Stinglers, Splinters, Splinters. Não, não. O Stinner, ele é novinho, mano. Olha a cara dele. Esse menino aqui come terra ainda. Brinca de... A dedonha. Ah, é o Sting. Mas tem outro fora o Sting, não? Tem outro fora o Sting que é velho. O Sting, tô ligado. Mas tem outro fora o Sting. Tem o Stinger também? Ah, tem o Stinger. Que é primo do Stinner, é isso? Ah. Mas, enfim. O Stinner, não. Ele é novinho, ó. Ele começou... O primeiro split dele foi... 2022, tá ligado? No passado. God, God. Então, ele tem muita lenha aí para queimar. Belezinha. E ele foi o antigo top 1, tá? Ele pegou top 1 esse... Esse split agora. Tipo, um mês atrás. Kabum com Diog escuro e tudo... E Medina, né? Aí o resto, eu acho que é tipo... A Kabum deve estar priorizando. Eles têm a base no Academy. E daí eles estão priorizando o CBLOL para depois eles... Entrar no Academy e tudo mais, né? Imagino eu que seja isso. Loud, um time muito legal. Muito legal. Eu gosto bastante. Eu já falei isso outras vezes. Eu estava, inclusive, vendo o live do Santi. Ontem ou anteontem, mano? Que ele estava no campeonato que o Absolute está organizando, tá ligado? E daí eu vi o Santi. E olha aí. Olha quem apareceu, guys. Olha quem apareceu. Bounty. O Bounty. He's back. He is back. Gostei disso daqui, mano. Pô, o cara investiu 20 mil reais. 30 mil reais para ir até a Coreia. Teve um elozinho bacana lá. E ele não ser recompensado? Sacanagem. Bota ele aí, pô. Bota ele aí. Gostei dele. Mas ele está sendo cogitado, né? Eu vi que o Giggs ontem postou também que ele está free agent, tá ligado? São dois suportes bons, mano. Tanto o Bounty quanto o Giggs. Keidusha, Tyrin, Taichi, possivelmente Leleko e Morteus. E Yuki, ele saiu da Cade hoje, mano. Um time bacana também, tá ligado? A se desenvolver o Taichi. Qual que era o mid laner mesmo da Loud Trainee? O mid deles. Vocês lembram? Porque, tipo assim, numa mesma line tinha o Taichi, que é a Django. Tinha o Kurt, que era top. E quem que era o mid? Tavares. Ele era bom, o Tavares? Alice? Não conheço. Ele era bom. Eles tinham sinergia boa? O, tipo, o Taichi e o Tavares? Não conheço. Sendo bem honesto, mano. Tipo, tanto o Taichi quanto o Kurt, eles, tipo, eram acima do nível desse time, tá ligado? Então, eles meio que ofuscavam os outros jogadores. Eu não lembro nem da bot lane, nem dos mid laners. Do mid lane, né? Acho que teve dois, né? Ah, tá bom. É um time bom. Eu gosto. Penzinha. Tanto a Lois quanto a Penz estão disputando o Tatu. Já comentei antes e volto a comentar. Tatu é um diamante a ser lapidado. É legal. O time Kik pegar ele fica muito bem, mano. Porque, tipo, ele é uma proposta pra 2024, 2024.2, né? Split 2 ali, do CBLOL. Eu gosto dele. O cara, ele literalmente come terra, tá ligado? Tem 16, 17 anos. Molecão. Mas vale a pena investir. A Ituza. É, o A Ituza, né? Que precisa acordar, indo aí pro enésimo split do Academy. E não ganhou nenhum. Tem que acordar imediatamente. Se ele entrar nessa Pen, é do or die, tá ligado? É pegar ou morrer, mano. Tem que fazer valer e ganhar. Querem ver a melhor parte do vídeo, né? Pois é, antes disso, passando aqui. Blitz pra lembrar você de se tornar um inscrito no canal, de deixar o like, comentar a sua opinião. E vamos aí pra melhor parte do vídeo. Um big beijo. Red. Pô, mano, essa Red aqui... Não sei, hein? Não sei. Eu acho que ele tem muitos jogadores a desenvolver aqui. O Doom, o Peco, o Cirilo, tá ligado? São jogadores que precisam de um desenvolvimento. E esse Peco, um desenvolvimento até mental. Porque esse cara aí numa solo kill, que ele faz a sacanagem, viu? É tóxico até dizer chega. Não sei, né? É assim, eu acho... É porque na solo kill tinha um cara que tinha o nick de midi Peco. Esse cara era tóxico até o capeta. Mas não sei se é essa pessoa. Imagino que sim. A última vez vocês concordaram que sim, né? Mas tá bom. Tá bom. Eu gosto de ter pelo menos um jogador no Academy referência pra ele, tipo, segurar a peteca para os outros players, entendeu? Como na Laude tem o Gato e o N, eles seguram a peteca para os outros. Na Cade tem o Tyrin, o Morteus, o Leleco, né? Possivelmente que segura a peteca para os outros. Eu gosto disso. Nessa Red, eu não estou vendo o Mestre Splinter, exatamente. Precisa de um Mestre Splinter aqui, entendeu? E não é do bueiro que eu estou falando. Estou falando do Mestre Splinter de fato. Fluxo, Forling, Uncraft, aí ele foi fechado, né? Pequim, Pequim que antes era uma incerteza, passa a ser uma possibilidade. Legal. Também está no Bootcamp, na Coreia. Improve. Esse Improve, ele era da Laude, eu acho, ou eu estou maluco? Eu gosto dele, mano. Eu já caí algumas vezes com ele, só Luquio. Ele é mó humilde, tá ligado? Ele era da Fúria, na verdade. Laude não, Fúria. Eu curto ele, mano. Eu curto o Promissor. Moleque novo, tá ligado? Eu gosto dele. E a Liberty vindo com o Levezinho. Eu vi que esse Levezinho estava no time do Santos, que eu estava vendo a live ontem. Ina, o nosso Monovlad, Queenzinha e a possibilidade de Momot. Isso tem um top laner fechado, hein, mano? Então, cara, essa é a hora, assim, era antes a hora também, né? De todos os jogadores top laner estar spamando o jogo na sua Luquio pra pegar top 1 de top e ser possivelmente contratado contra aqui na Liberty, no Fluxo, né? Nessa INTZ, nessa Kabum, nessa Lois. Falta top laner no Academy. Cadê vocês top laners aí? Spamando o jogo pra ter ponto e ser convidado para o time. Mano, pior que é verdade, né? Os Zecas não teve proposta do Academy. Fechou com a Ryze porque ele não teve do Academy. E, tipo, todo mundo tá precisando de top, cara. Por que os caras, eles não curtem os Zecas? Olha aqui, deixa eu ver aqui no... Olha os Zecas, ó. Eu vi ele postando sobre a janela de transferência, tá ligado? Cadê? Eu vi ele postando alguma coisa, mano. Tô maluco, é? Não, não, guys. Eu vi ele postando. Aqui, ó. Ele postou, ó. Entra na minha casa, entra na minha vida. Mexe com a minha estrutura. A música do Regis, né? Da Ness. E a florzinha morta. Isso tem ele ser cogitado em nenhum time na primeira planilha do Academy. Tipo assim... É... Então, gente. Ele renovou com a Ryze, mas eu acho que ele renovou por, tipo, não ter escolha, entendeu? Aí a Ryze deve ter dado meio que um checkmate. Tem um mundo em que o Academy passa a ser 12 times e a Ryze está ali. Porque a Ryze é um dos times mais fortes do Tier 3. Então tem esse mundo, tá ligado? Mas, anyway, tipo, agora você... Me convençam, me convençam de que o Academy não é panelinha pelo Zecas não ser contratado. Obrigado, mozão. Me deem um argumento... Oi? Tá bom. Me deem um argumento do porquê que o Zecas não é contratado pra jogar o Academy, sendo que ele é bom. Lembrando que o Academy, o Zecas, ele não tem nível para CBLOL. Eu concordo quanto a isso. Mas o Zecas é um ótimo jogador para o Academy. E principalmente um jogador novo a ser desenvolvido. Tá ligado? Não faz sentido. Ele tem 21 anos, mano. Ele é novinho ainda, tá ligado? Ele não tá na flor da idade ali aos 19, aos 18 anos dele. Mas ele tem 21, mano. Tipo... Isso é o que me faz pensar de que é panelinha, tá ligado? O Academy é panelinha. Entendeu? Mas tá bom, né? Mas tá bom. Zecas, corre atrás aí. Pega top 1 solo kill. E pra não terem argumentos quando você comentar, esse Academy é panelinha. Eu estou pulando fora. Tá ligado? Tá beleza. Fico triste, mano, de ser panelinha. Eu acho que o scout, ele tinha que ser melhor feito. Eu vou ver um jeito de eu ajudar as organizações a fazerem contratações melhores e ter um scout mais sólido. Porque, cara, novamente, eu gosto do Zecas. Eu não quero tomar lados aqui. O Zecas, ele não é o inventor do LOL, o cara que vai revolucionar o LOL. Mas, sendo sincero, é literalmente um cara da hora pra se ter no time. E poderia facilmente entrar aqui como jogador experiente e passar a experiência dele pra todo mundo. Entendeu? Poderia. Tipo, poderia entrar aqui nessa Red, poderia entrar nessa Liberty, nessa Kabum, nessa NTZ, nessa Loja, nessa Fúria. Eu acho que ele só não competiria com o Tyreen e com o Yuppies. Mas, ainda assim, poderia, tá ligado? Mas eu acho que eles são sólidos, jogadores sólidos. Eu não tô competindo, mas são jogadores sólidos, tá ligado? Mas tá bom. Tá bom. Valorizem o Academy à base do Brasil, Academy panelinha? Eu falo a verdade. Nós, como região, precisamos olhar para o Academy e acompanhar o Academy e ter uma cobrança em relação ao Academy. Não é a cobrança em jogador por resultado. É a cobrança em organização por um planejamento melhor e mais sólido. Mas você tem, sim, que ficar antenado ao Academy pra que você entenda como funcionam as coisas. E, principalmente, conta a base. Tá ligado? Agora, depois das explicações, etc. Você entende melhor e pode criticar os times, tá ligado? Mas tá bom. Tá bom. Estamos bem, bem pagos. Deixa aqui nos comentários. Eu quero olhar o que todos vocês pensam e pensam sobre isso. Deixa aí nos comentários agora que eu quero ver, tropa. O que vocês acham da janela de transferência do Academy? Se o Alice não encaixa, eu não conheço esse Alice, tropa. Não conheço. Tipo, eu acho que eu já vi esse Alice solo kiwi, mas eu nunca, tipo, prestei bastante atenção nele, tá ligado? O Aista, ele não encaixa? Cara, o Aista é um jogador que ele teve bastante oportunidade já pelo LoL, né, cara? Diferentemente do que muita gente acha, e acham certo, por exemplo, só porque o player, ele tentou várias vezes, ele tem que parar com o LoL obrigatoriamente, eu não acho isso, tá ligado? Eu acredito que ele tenha, sim, espaço e ele possa entrar ali no Academy como um jogador experiente, a passar experiência pra outras pessoas, e assim também aumentando o nível do Academy como um todo, tá ligado? Porque ele teria, sim, a agregar. Porque muita gente acha que é, tipo, pô, o cara tentou ser Belol e não deu certo, ele não pode ir para o Academy, tá ligado? Ele tem que ser expulso do Planeta Terra ou alguma coisa assim. Eu não gosto desse pensamento. Eu acho o player vários... Não, o mesmo jogador ter, tipo, 10 splits de Academy. Aí eu acho o player, entendeu? E nunca ganhou nada. Aí é uma coisa complicada, entendeu? A menos que, tipo, ele me convença que, mesmo ele não ganhando nada, ele adicionou muito para a equipe, ele melhorou muito as pessoas por aí. Aí beleza. Tá ligado?